Música Alô? Isso, Rodrigo Ruas falando, tudo bem? Aonde eu tô? Ah, eu tô num destino muito legal. Aqui os ônibus são vermelhos e tem dois andares. Tem até um relógio que eles dizem ser o mais famoso do mundo. O Big Bang, conhece? Exatamente. Ih, cara, eu vou ter que desligar agora porque o programa vai começar. Um abração, tchau, tchau. Sejam todos bem-vindos à Bela Londres. Música Bom, eu vou tentar explicar pra vocês de forma bem resumida a divisão política geográfica que aconteceu aqui durante o passar da história. Eu vou começar com a Grã-Bretanha, que é um grupo de ilhas britânicas na Europa, composta pela Inglaterra, Escócia e País de Gales. Foi em 1707 que o Tratado de União declarou que os reinos da Inglaterra e da Escócia estavam unidos sob o nome de Grã-Bretanha, uma vez que o País de Gales já havia sido anexado à Inglaterra no século XVI. Mas foi só com o ato de união de 1800 que a Grã-Bretanha e a Irlanda se uniram, criando então o Reino Unido. Já o Reino Unido é um país extremamente desenvolvido e possui a quinta maior economia do mundo. E acaba sendo definido por muitos como quatro países dentro de um só. O sistema de governo é uma monarquia constitucional, onde a rainha ou o rei são chefes de Estado. Mas o poder está concentrado em um parlamento que regula e limita o funcionamento não só da própria instituição, como também da rainha, cuja sede está localizada aqui mesmo em Londres, sua capital. Por último, a Inglaterra, que conta com aproximadamente 54 milhões de habitantes. É o país do Reino Unido com a maior população urbana, além de corresponder a praticamente metade de toda a área territorial do Reino Unido, cobrindo aproximadamente 130 mil quilômetros quadrados. Aqui, a moeda utilizada é a Libra esterlina. Apesar de ser bem diferente do Brasil, a Inglaterra tem algo muito forte em comum conosco. O futebol. Foi aqui, no século XX, que o esporte passou a ser um jogo oficial. E é, até hoje, o esporte mais popular do mundo. Quanto à culinária, a Inglaterra se destaca pela simplicidade de seus pratos típicos, combinando a qualidade de seus produtos locais com o melhor dos seus vizinhos europeus. Destacam-se, principalmente, o clássico Fish and Chips, que é peixe com batata frita, e o Bangers and Mash, um salsichão com purê de batatas. Existem voos diretos do Brasil para Londres, com uma duração média de 11 horas e meia. Há também a opção de uma conexão na América Latina ou em outro país da Europa. O tempo de viagem acaba saindo mais longo, porém, é possível economizar. Basta ver qual é a sua prioridade. Realize uma boa pesquisa e bora para o check-in. E quem vai me ajudar a apresentar a bela Londres para vocês é a minha amiga Kelsey, que é goiana, gente boa. Está aqui há mais de 15 anos e há quatro trabalha como guia. Tudo bem? Tudo bom e você, Rodrigo? Estou empolgado para conhecer essa cidade histórica, rica em detalhes. Com certeza. E deu sorte com o tempo, né? Não, vocês trouxeram o sol, né? Maravilha! Bom, a gente começa o nosso passeio em frente ao Palácio de St. James, que foi construído em 1531 por Henrique VIII, mas se tornou sede da família real mesmo, só depois do incêndio lá do Palácio de Whitehall. Isso, isso mesmo. Conte algumas curiosidades desse Palácio. Quem de importante já morou aqui? Nossa, aqui quem de importante morou foi Ana Bolena, que foi a segunda esposa do Henrique VIII, depois a filha dela quando se tornou rainha Elizabeth I. Hoje quem mora aqui são as princesas Beatrice e Eugenie, que são filhas do príncipe Andrew, um dos irmãos do príncipe Charles. Mas a gente não está aqui à toa hoje, não só por essa história maravilhosa, mas porque vai acontecer uma atividade muito turística. Eu acho que é turística. Muito, muito. Vocês vão ver que com o passar do tempo, assim, das horas agora, vai só enchendo de gente. Daqui nós vamos começar a ver a troca da guarda. Que é muito bonita, tradicional e acontece desde? Desde a época da rainha Vitória. Foi ela que criou a troca da guarda. Ou seja, desde 1837 acontece essa tradicional troca da guarda, que sai daqui do Palácio de St. James e vai lá para o Palácio de Buckingham. Isso, isso mesmo. Não é? E de acordo com a minha amiga Kelsey, a melhor localização para a gente assistir essa guarda é no meio do caminho. Isso. Não é nem aqui e nem no Buckingham. Não, muito tumultuado, né? Então nós ficamos no meio onde nós podemos ver a troca, a guarda passar e se tivermos sorte também, a cavalaria passar. Informações importantes para você que, assim como nós, vai assistir hoje essa troca de guarda. Qual é o cronograma? Quando tem, quando não tem? Eu sei que quando chove não tem. Não tem, é cancelado. O melhor, Rodrigo, a fazer é você entrar no site da troca da guarda e checar as datas. De regra geral, primavera e verão todos os dias, às 11 horas da manhã e outono e inverno, dia sim, dia não, às 11 horas da manhã. Faço assim. E aí 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 Olha que experiência bacana, viu? Eu já estive em Londres antes E não tinha conseguido assistir a troca de guarda E dessa vez eu consegui Agora conseguiu. Na realidade, a Rainha Vitória, como eu falei, foi depois do tempo dela Ela inventou, ela que inventou a troca da guarda Porque a Inglaterra passou por um período de muita dificuldade E só as pessoas com muito dinheiro, que tinha dinheiro para se divertir E ela preocupada que ela queria criar alguma coisa, um espetáculo Um entretenimento Que ela pudesse assistir de graça E foi quando foi criada a troca da guarda E aí E aí E aí E aí Agora, vem cá, eu ouvi dizer que existem sinais, um sinal específico de quando a rainha está em casa e quando ela não está em casa. É verdade, é verdade. A gente sempre olha para a bandeira. Quando a bandeira dela está ali, é porque ela está em casa. Quando é a bandeira do Reino Unido, como a que está agora, quer dizer que infelizmente ela não está. E quais são as ocasiões que a família real aparece ali para as pessoas? Ai, Rodrigo, são ocasiões bem especiais mesmo. Como, por exemplo, quando aconteceu o casamento do príncipe William com a Catherine Middleton. Então, eles saíram do casamento, da cerimônia, eles dão aquela volta de carruagem para todo mundo ver. Eles entram aqui no palácio e vão ali para a sacada, né? O balcão dá tchauzinho para as pessoas, dá o beijo oficial, né? Eu tenho uma curiosidade. Você que mora aqui na Inglaterra, eles são sempre assim com essas regras na vida cotidiana também? O beijo oficial, aquela coisa assim. No cotidiano, eles têm mesmo o horário britânico, como eles dizem? Na minha opinião, sim. Eles praticam o horário, sim, britânico. Só que os trens aqui são famosos por atrasar. Londres é uma cidade recheada de áreas verdes. Temos muitos parques, inclusive estamos no St. James, considerado um dos mais bonitos pelos moradores. É isso mesmo? Isso, isso mesmo. Ele é considerado, por opinião popular, o parque mais bonito da cidade. Eu já sei que não pode andar de bicicleta. O que mais não pode? Patins, essas coisas? Não pode patins. Você pode correr, pode caminhar, mas você não pode andar de bicicleta, patinete, patins. O Londrino, ele usufrui, assim, dos parques? Ele vai, ele aproveita? Muito, muito, muito mesmo. Principalmente quando começa a esquentar. Porque na medida que vai esquentando, eles vêm aqui para o parque. Você pode até prestar atenção no horário de almoço. Tem vários escritórios ao redor que eles vêm e tem o intervalo deles aqui sentado na grama. O St. James Park, gente, está coladinho aqui com o Palácio de Buckingham. É praticamente uma extensão do palácio. Do outro lado temos o Green Park. Esse já tem um pouco mais de história. Tem, tem mesmo. Ele antigamente, antes dele ser parque, ele era um cemitério de leprosos. E hoje ele é um parque belíssimo. Não é um parque florido como esse, mas é um parque belíssimo para se visitar. Ele não é florido por uma questão muito legal, né? Isso. Que um rei aqui, o Charlie II, ele colhia as rosas que ele oferecia para a esposa dele ali no Green Park. E a esposa dele, a rainha, descobriu que ele também colhia as rosas que ele dava para as amantes. Quando ela descobriu isso, ela mandou cortar todas as rosas e falou que jamais se plantaria outra ali. Aqui de jeito nenhum tem mais rosa. Dizem que é por isso que ele tem esse nome, Green Park, Parque Verde, né? Dizem que é por isso que ele tem mais rosa. Passeando aqui pela região da estação de Green Park, uma curiosidade para vocês. Sempre que vocês verem o brasão da família real na frente de algum estabelecimento, é que eles prestam serviço para a família real. Nesse caso, estamos falando de uma sapataria que está aqui desde 1849. E certamente, se eles precisam de sapato, é aqui que eles vêm. E se você precisa de um sapato urgente, esse não é o local porque demora por volta de 8 meses para ficar pronto. E o valor custa aproximadamente 4 mil libras. Se a gente for converter por volta de, sei lá, 21, 22 mil reais, uma bagatela. Como eu volto para Londres daqui a mais ou menos 8 meses, eu vim aqui justamente para passear por essa rua porque a grana não tem para comprar esse sapato não. E pensar que a família real toda produz os sapatos aqui. O Frank Sinatra. Molde do sapato do Frank Sinatra. Incrível, amazing. O molde do sapato da princesa Diana. Isso daqui é demais. Olha isso daqui, gente. Eles têm guardado o molde de todos os clientes. Porque o cliente tem que vir aqui pelo menos uma vez na vida ou alguém deles tem que ir até a casa do cliente para fazer o molde. Como eu disse, são sapatos feitos sob medida e artesanalmente. Esse foi o modelo de sapato que eles produziram para a princesa Diana e que a gente viu o molde lá embaixo. Bem delicado. Olha só de quem temos aqui o molde. É o molde da Rainha Vitória de 1898. Sem dúvida um dos moldes mais bacanas da coleção dessa loja. Essa cela aqui, eles produziram com o couro deles, né? É do rei Afonso da Espanha. Olha que incrível. E voltou para cá. Aí para eles exporem aqui na loja. Uma das coisas que muito se fala no Brasil é do tradicional chá inglês, o chá da tarde. E uma dica bacana que eu vou dar para você é desse espaço aqui, que é o Patserri Valery. É uma rede que fica espalhada por toda Londres e, na minha opinião, tem o melhor custo-benefício. Porque normalmente não é barato. Custa por volta de 15, 20 libras por pessoa. E aqui você paga 25 libras para duas pessoas e é muito bem servida. Sem dúvida, essa é uma das maiores casas de chá do mundo e uma das mais antigas também, né? Uma das mais antigas. Ela existe aqui desde 1707. E uma curiosidade, todo chá da Rainha vem daqui, né? Sim, esses aqui são os fornecedores de chás da Rainha. Essa é uma loja que praticamente virou um ponto turístico na cidade, pela sua história, claro, e pela dimensão. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela tem aqui uns 4, 5 andares. Hoje em dia, ela é mais uma loja de departamento, que hoje ela vende perfumes, ela vende louça, uma louça linda. Mas, assim, o típico, o forte da loja é aqui o térreo, onde tem os chás e cafés. E embaixo, onde tem vinhos, whiskeys e tem a parte de alimentação também. E a gente pode falar o nome da loja para o pessoal anotar aí que vale a visita. Claro, é a Fortnum & Maison. Fortnum & Maison. A gente está bem próximo do metrô do Green Park. Isso, a estação mais próxima é Green Park ou Piccadilly Circus ali na frente. Poucos passos você já chega aqui. Vamos lá conhecer? Vamos! Ó, quem vê esse doce aqui vai lembrar do que eu estou pensando, aquele doce que vendia no armazém. Hum, comia demais aquilo. Muito gostoso. Curiosidades aqui da loja. Curiosidades. Olha, essa lata, a pequena... Tem um barulho, está vindo dela ou não? É, a pequena tem aquela bolacha ali. Agora, olha essa aqui. Você está de brincadeira comigo. E o que é que tem aqui dentro? Bolacha? Bolacha. 15 libras, vou levar uma para casa com certeza. Pessoal, agora a gente vai numa reportagem investigativa. Eles não... Vamos saber o chá da rainha. Eles não podem falar abertamente que esse é o sabor favorito da rainha. Mas um dia passou um documentário na televisão sobre todas essas lojas que tem os brasões da família real. E a gerente daqui falou assim que ela não pode falar qual é o favorito da rainha. Que a única coisa que ela pode falar é que uma senhora que mora aqui perto pediu para desenvolver esse sabor aqui para ela. Todo mundo sabe que a senhora que mora aqui perto é a rainha. E qual é o sabor? Smokey Earl Grey. O que é? Seria... Earl Grey é o tipo de chá daqui. E smokey quer dizer defumado, né? Então seria um Earl Grey defumado. Já aprendemos qual é o chá predileto da rainha. Agora vamos para outra parte da cidade. Vamos, vamos. Você que vem para Londres e tem o sonho de ver o Big Bang funcionando bonitinho, a informação é que ele está em reforma até 2021. Mesmo porque ele nunca foi reformado desde a sua construção, que foi em 1859. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e for antes de 2021, ele está desse jeitinho aí. Mas é claro que eu não vou frustrar você. Veja só imagens do Big Bang. Música... Outro ponto que deve fazer parte da sua visita aqui em Londres é a abadia de Westminster, que está muito próxima a um metrô que leva o mesmo nome. As curiosidades desse local são muitas. Aqui foram coroados reis e rainhas desde 1966. Outra curiosidade, lá dentro estão enterradas pessoas importantes, como a rainha Elizabeth I e até mesmo o cientista Darwin. E lá dentro existe uma visita guiada em áudio, em português, e vai te custar por volta de 21 libras. Outro ponto que deve fazer parte da sua visita. Continuando o nosso passeio num dia maravilhoso de sol aqui em Londres, Palácio de Westminster. Westminster. Aqui eu ouvi dizer que é o parlamento também. Isso. É isso? Isso. Aqui é conhecido como Palácio de Westminster, mas mais famoso por ser a sede do parlamento. É onde tem todas as reuniões parlamentares. É um edifício lindo, assim, bem imponente. Você sabe a data de construção? O primeiro Palácio de Westminster foi construído aqui em 1016. Mas lá pelos anos de 1800 e pouco, ele pegou fogo, foi muito destruído, e eles tiveram que refazer. E foi quando eles refizeram esse Palácio de Westminster que eles construíram aquela torre com o nome de Torre Vitória, e a torre do lado de lá, que conhecemos como Big Ben, até 2012 chamou Torre do Relógio, e a partir de 2012 ganhou o nome da Rainha Elizabeth. Então é a Torre Elizabeth. Eu quero aproveitar esse momento porque eu sempre tenho dúvida do sistema político da Inglaterra, porque a monarquia constitucional, qual é o real poder da rainha nesse caso? Olha, a rainha tem poder, mas ela não exerce tanto esse poder. Ela não tem poder de aprovar uma lei, mas ela tem o poder de vetar a lei. E ela já fez isso uma vez? Ela nunca fez, e as pessoas não acreditam que ela vai fazer. Pelo seguinte, o parlamento é dividido em três partes. Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes e o monarca. Olha, quem coloca a Câmara dos Comuns aqui dentro é o povo, porque é por votação como primeiro-ministro. A Câmara dos Lordes são indicados pela rainha, mas com o aconselhamento do parlamento. Quem faz as leis é a Câmara dos Comuns. Quem colocou os comuns lá foi o povo, então a rainha não vai contra o povo. Ok, já entendi que a rainha tem o poder do veto. Isso. Que ela nunca fez. Mas ela tem o poder de aprovar alguma coisa? Só em um caso. Quando a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes não entram em acordo na aprovação dessa lei. Aí ela decide. Quem aí não se lembra do lendário disco dos Beatles, a Bay Road, com a famosa faixa de pedestre. Eu acho que é o único lugar no mundo que o congestionamento é na faixa e não nas vias. Para chegar até aqui é bem simples. É só descer na estação St. John's Wood e com poucos passos você chega na meca dos fãs de Beatles. E esses são os estúdios de Abbey Road, onde Beatles gravou esse disco. Legal que durante toda a extensão do muro da frente dos estúdios, temos mensagens de fãs dos Beatles do mundo todo. Lembrando que grandes nomes também gravaram aqui nos estúdios de Abbey Road, como Red Hot Chili Peppers, Queen, Iron Maiden, Foo Fighters e até mesmo Pink Floyd e o rei do pop Michael Jackson já estiveram aqui. Agora eu vendo a proximidade dessa faixa de pedestre para com os estúdios, eu fico me perguntando o seguinte. Eu acho que eles produziram muito bem esse disco, estava tudo certo. E aí eles... Ih, a gente esqueceu de uma coisa. Como é que vai ser a capa do disco? Eles atravessaram a rua, andaram 10 passos e fizeram essa foto que se eternizou. É o famoso pastel de queijo. Vem um pastel de queijo aí, tá pronto. E vamos combinar? Pastel de queijo é bom demais. E eu acho que as pessoas gostam mesmo é disso, do verdadeiro, do simples. E aí E aí E aí Sejam bem-vindos. A Torre de Londres Um dos locais mais visitados pelos turistas que vêm a Londres. Principalmente aqueles que querem saber um pouco de sua história. Nossa, é uma fortificação do ano de 1078. É antigo Pradadell. E aqui já foi de tudo. Desde residência real, até prisão, lugar de tortura. Inclusive Casa da Moeda. Hoje é o local onde estão as joias da coroa. Será que vale alguma grana isso, hein? E é o que eu vou mostrar pra vocês a partir desse momento. Uma informação interessante. Nesse passeio existe um áudio-guia. Temos em português. Na minha opinião, vale a pena. Até pra você ter um conhecimento maior. Eu vou pegar aqui agora o meu London Pass. Eu pago somente 5 euros, tá? Pro áudio-guia. Vale super a pena. O que eu vou fazer agora. Agora sim. Vale a pena, né, cara? Muito, muito, muito. Estou dizendo aqui, principalmente, se você está sem o guia, passeio em áudio livre na cidade, o áudio-guia tem em português, né? Sim, temos em português. De Portugal. É de Portugal? Foda, pois, pois? Pois, pois. Beleza. Você tem o áudio-guia em português e tem até um cara brasileiro pra te passar o áudio-guia. Só chegar aí. Melhor que isso, só dois disso aí. É, isso aí. Agora sim eu estou me sentindo um turista aqui, ó. Algumas curiosidades dessa, que é a Porta dos Traidores, assim eles chamam esse espaço. Porém, nada mais era que uma porta fluvial. Antigamente eles utilizavam muito o rio como meio de transporte. Até hoje utilizam, mas essa era a porta oficial, assim, uma das portas, aliás, que eles usavam pra entrar na torre, no castelo. E algumas curiosidades, você pode ver que na lateral temos essas frechas, ó. E essas frechas eram dos arqueiros. Caso algum intruso tentasse entrar por essa entrada fluvial, tinham os arqueiros que iam meter flecha nos caras. Essa daqui é uma espécie de rua antes de entrar mesmo na fortificação, no castelo. Mesmo porque, ó, temos um portão, aqueles bem medievais, ó, que descem, né? Uma guilhotina que descem, aí sim, você, a partir desse local, a gente entra no castelo da Torre de Londres. E essa é uma praça que fica bem no centro da fortificação. E dentro desse espaço aqui é onde ficam as joias da coroa. Infelizmente eu tive a informação de que eu não posso mostrar pra vocês. Mas quem sabe a gente não encontre alguma coisa na internet. Coloca aqui e tal. Aqui, ó, Tower Bridge. Então esse castelo, ele fica de frente pra Tower Bridge. Como eu disse pra vocês, esse é um local que já foi de tudo, né? Inclusive, local de tortura. Por isso que eu vou levar vocês agora pra Torre da Tortura. Com vários equipamentos nada tecnológicos. E aqui é bem escuro. Uma das salas mais legais pra ser visitado aqui no castelo é sem dúvida essa daqui, aonde temos armaduras, armas, armamentos medievais. Inclusive, a mais importante, eles dizem, ser aqui desse espaço, é essa daqui de trás, que é de Henrique VIII. Olha só que coisa mais bonita essa armadura aqui, ó. E pra quem gosta dessa época medieval, é um prato cheio. É claro, eu tô delirando. Essa parede aqui, ó, que linda. Essa parede aqui é recheada de armaduras. Olha só que incrível. Eles fizeram uma separação com essa parte do peito da armadura. E como em praticamente toda a parte da história, a religião sempre foi muito forte. E aqui, uma capela dentro do castelo. Lindíssima capela. Pequenininha, né? Mas muito linda. E essa capela, ela foi usada, pra vocês terem uma ideia, durante 900 anos, pra que os devotos rezassem para os reis e rainhas do período. Galera, olha que bacana. Eu tô subindo uma escada em caracol. A gente vai lá pro topo da torre. Parece uma masmorra. Isso daqui é muito doido. Nessa sala, uma maquete que mostra bem assim, a dimensão dessa fortaleza, desse castelo. Que é uma cidade praticamente, é muito grande. E muito, muito grande mesmo. Você vê que é um conjunto assim de construções. Imagino na época isso, o quanto não impactava quem chegava aqui. Lá pros anos de 1078, quando a fortaleza foi construída, o castelo foi construído. Aqui alguns mapas, que eles já tinham na época, exploradores, né? exploraram muitas coisas pelo mundo afora. E aí E aí E aí Amém. Amém. Eu sinto que nós ainda temos muito o que ver nessa cidade incrível. Por isso, na próxima semana, eu continuo em Londres. Para quem deseja continuar viajando comigo, eu estou lá nas mídias sociais, principalmente no Instagram. Só digitar meu nome, lá eu posto fotos e vídeos durante as minhas viagens, inclusive faço histórias ao vivo. E aí você pode me acompanhar em real time e vai ser o maior prazer bater esse papo contigo lá no meu Insta. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau!